Fala, conectados do YouTube! Desde já, gostaríamos de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e agradecer a todos que estão curtindo e compartilhando os nossos vídeos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Jesus contemporâneo nascido no Morro da Mangueira. Mas antes, roda a vinheta abençoada do canal aí! Como todos já sabem, o Carnaval de 2020 viria novamente afrontando ao Nosso Senhor Jesus Cristo. A comissão de frente da Estação Primeira de Mangueira traz um Jesus pobre e negro, morador de periferia, participante de rolezinhos, com cabelos pratinados, vítima de violência policial, crucificado e crivado de balas. A Estação Primeira de Mangueira desfilou na madrugada desta segunda-feira, dia 24, abordando a teologia da libertação, uma interpretação distorcida da Bíblia Sagrada. Para pregar a tolerância em seu enredo sobre a vida e a morte do Nosso Senhor Jesus Cristo, readaptadas aos dias atuais. A Estação Primeira de Mangueira desfilou na madrugada. A Estação Primeira de Mangueira desfilou na madrugada. O carro batizado de O Calvário contém uma cruz de 20 metros, na qual está pregada uma escultura de um homem de cor preta. Acima dele, a inscrição negro substitui um íri, grafada na cruz em que o Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. E ao redor, há cruzes menores em que estão outros personagens representados por pessoas. A abordagem socialista apresentada pela escola foi elogiada pelos comentaristas da Rede Globo, que constantemente diziam que Jesus está no coração de todos. Estranhamente, apesar dos constantes ataques que promove contra os evangélicos, a emissora carioca elogiou bastante a presença do pastor Henrique Vieira. Estou representando uma das faces de Jesus no desfile da Estação Primeira de Mangueira, a verdade vos fará livre. Jesus é ofendido quando o pobre é massacrado, quando o trabalhador perde os seus direitos, quando o negro é alvo de preconceito, quando uma mulher é violentada, quando uma LGBT não pode expressar o seu amor, quando um terreiro é invadido, quando uma mãe de santo é ameaçada, quando indígenas correm de bala. Agora, nesse enredo, nesse desfile, é o contrário. Jesus é honrado, Jesus é celebrado, porque é o Jesus dos pobres, dos oprimidos, é o Jesus da gente, dos povos, do povo, do povão, é o Jesus do amor que não tem arma na mão. Viva o Evangelho que é acima de uma religião, viva o samba, viva o carnaval. O pastor Henrique Vieira teria sido responsável pela orientação teológica no desfile da Mangueira, que trouxe heresias e distorções sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e sobre a Bíblia Sagrada. 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 negro, sangue índio, corpo de mulher e que luta contra a opressão. Em um dos pontos do seu desfile, a Estação Primeira de Mangueira exibiu a ala Bandido Bom é Bandido Morto, que faz uma crítica direta ao discurso da extrema-direita bolsonarista e também exibiu como vítimas os grupos mais vulnerabilizados da sociedade brasileira. Havia também 20 líderes religiosos de diferentes credos que apoiaram e participaram do desfile. Dizer que Jesus poderia ser de qualquer gênero é mais que uma heresia, é diabólico, pois coloca o Filho de Deus refém de uma ideologia, de uma construção social que nega a criação e o Criador, como se o homem pudesse remodelar o que Deus criou. E você, o que acha? Nosso Senhor Jesus Cristo foi honrado no desfile de Carnaval da Mangueira? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.